Ah, quantas vidas perecem Sem ter Jesus ao grande abismo descem Sem ter a paz no coração Sem ter alguém por perto para estender a mão Ah, como é triste saber Que há no mundo muita gente a morrer Sem conhecer Cristo amigo fiel Sem conhecer o caminho que leva ao céu Quem, quem de vós há de ir De Cristo a mensagem leva Vá, o tempo já finando está E se demorares mais poderás lamentar Vá, vá, vá sem nada temer Vá, Deus vai te proteger Te lembras como foi com você Cristo Jesus te salvou Não te deixou perecer Quem, quem de vós há de ir De Cristo a mensagem leva Vá, o tempo já finando está E se demorares mais poderás lamentar Vá, vá sem nada temer Vá, 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 vá como foi com você Cristo Jesus te salvou não te deixou perecer vá vá sem nada a perder vá não há tempo a perder abra o teu coração cumpra tua missão seja mais um Gideão vá sem nada a perder vá meu pai te deixou tudo Dollar um 中